Música Olá meus queridos inscritos, esse vídeo ele vai fugir um pouco do assunto vida na roça Eu há um tempo atrás postei um vídeo em uma estação de musculação que nós adquirimos E eu fiz a adaptação de uma mesa Scott nessa estação Essa estação hoje chama-se MK9 da Gonel, que é a antiga Pretória Eu comprei a minha e fiz essa adaptação E uma pessoa que também comprou uma, me pediu que passasse para ele como foi que eu fiz Aqui está então essa peça, você pode ver Nós temos duas peças de madeira Medindo 9 De largura Por 45 De comprimento Essa é a peça menor A maior, a outra tábua, ela tem 20 de largura pelos mesmos 45 Vão 4 parafusos aqui 1, 2, 3 e 4 A cabeça desse parafuso a gente chama de francesa Agora você vai pegar uma chapa Essa chapa de aço Ela vai ter Um centímetro e meio Nessa parte Aqui Ela vai ter 10 centímetros 10 centímetros aqui E 8 centímetros e meio Aqui ó 8 centímetros e meio E outra dobradurinha na parte interna De mais um centímetro Essa chapa então que você vai somar Vai pedir para o serralheiro fazer uma dobradura em forma de V Dá para você ver que é em forma de V E vai pegar o metalom Esse metalom Ele tem 3 centímetros 3 centímetros Tá certo? É um quadrado Quadrado aqui De 3 centímetros Que vai ser Exatamente o que vai entrar lá na estação Eu fiz aqui ó Eu peguei Um parafuso Fiz um furo Depois você vê a broca que você vai usar Eu usei uma broca de 3 oitavo De aço Passei esse parafuso aqui Esse parafuso ele vai ter 7 centímetros Que vai ser exatamente para encaixar lá dentro Que eu vou te mostrar Prendi aqui com duas porcas Duas arruelas Prendi E o tamanho aqui Se você tiver No meu caso está com 48,5 cm 48,5 cm Se você tiver Quiser maior Vai ficar ao seu gosto Você que vai ver No meu caso com 48,5 cm Deu E fiz Para Prender Eu fiz Mais alguns furos Que também você vai ficar à vontade Para fazer lá Aí é teu gosto Tá certo? Então agora eu vou mostrar A montagem Para você ter uma noção Nessa parte aqui Você vai pegar A peça Que foi soldada Foi soldada aqui no meio A imagem Pode até estar muito boa Mas Falta um pouco de Iluminação Mas você vai entender Você vai achar o centro dessa peça Vai soldar aqui Tá vendo? Depois Aqui também você vai soldar Na borda Aqui na borda Vai pegar essa peça Então vai Encaixá-la Aqui Antes que eu esqueça Não posso esquecer dos furos São quatro furos Que você vai mandar fazer Nas pontas Dos dois lados Aqui Para você ver que tem Os furos lá Aí você vai encaixar Aqui E aqui Uma ruela de pressão Porca Encosta com a mão Novamente Outra ruela de pressão Encosta Você vai virar aqui Agora Onde estão Os dois Parafusos A mesma coisa Rora de pressão Porca Vou botar Vou botar mais De pressão E Agora Agora Com a chave Você encosta O resto Com uma chave Estrela 11 Encosta aqui Aqui também Ok? 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 E aí Agora do outro lado E a sua catraca é melhor Eu tenho mas eu não quis pegar Agora vamos lá para o banco scotch Antes de tudo Aqui está a peça pronta Vamos lá agora para o banco scotch Agora você vai vir até A estação Vai soltar aqui Vai pegar A mesa Vai colocar um descer Nesse sentido aqui Você vai observar Que o parafuso Ele está Bem centralizado aqui Para descer aqui dentro Vai descer Aqui dentro Perfeitinho Eu deixei com 7 Lembra do que eu falei? Eu fiz um furo então No metalom Para ele encaixar aqui Então você vai descer aqui Encaixado Eu fiz um furo Para apertar aqui Já chegou Agora aperta Bastante força mesmo Para ele não movimentar Então ele colocado Ficou desse jeito aqui Você vai ver que ele assentou aqui Ficou bem assentadinho Aqui No meu caso Que Não sou muito grande Eu fiz Essa adaptação Para acontecer isso aqui Que você está vendo Se você quiser ele Mais alto É só fazer aquele cabo maior Entendeu? Está encaixado lá dentro Como eu te falei Aqui a parte de baixo Está encaixado lá dentro E Você aperta bem Para ele não Ficar balançando Agora Eu vou retirar O banco Porque eu fiz isso Para que o movimento Dos meus braços Possam ficar ali Livres Então eu fiz Esse banquinho Está vendo O banquinho azul ali Deixa eu só Movimentar aqui Para você ver melhor Banquinho de madeira Eu fiz esse banquinho Aliás eu fiz Alguns banquinhos O pessoal andou levando embora Porque ficou tão bem feitinho Então vamos lá Vou me sentar no banquinho E Está vendo? Está aqui a rosca Escote Dá para você ter noção De que você vai fazer tranquilamente Você pode fazer o banquinho Se você quiser mais baixo Ou você pode fazer O aumento Da mesa Mais alto Se você for Creio que você é mais alto Do que eu Então você vai fazer O aumento Mais alto Daquele Metalão Que eu te falei Aí você pode fazer Ele na altura Que você desejar Você pode Colocar Fazer o banquinho Também mais alto E você faz então Aqui o movimento Tranquilamente Utilizando A carga Que você está acostumado Eu estou usando Isso aqui Para te dar um exemplo Eu uso Uma carga Um pouco maior Eu pedi para minha esposa Fazer Uma proteção Para o espaldar Aqui Do banco Do encosto do banco Ela pegou Uma toalha de banho Cortou a toalha de banho E fez Essa proteção Aqui Vemos que Antigamente Era pretória Agora é mk9 Por que eu pedi Para ela fazer Porque a gente soa Nosso suor Contém sal E como contém sal Não custa nada Você fazer uma Proteçãozinha aqui A esposa pode fazer Você pode pedir Para alguém fazer Aí vai colocar Aqui agora Um velcro De cada lado Para fechar E ficar assim Está vendo Nosso suor Então vem e absorve A toalha de banho E absorve Também Eu fiz Do meu jeito Aqui Um lugar Para que eu pudesse Apoiar meus pés Na hora que eu vou Fazer o exercício De puxada Então eu tenho Como apoiar Meus pés aqui Aí no judio Da minha coluna Eu posso puxar Até 50 quilos Lá Que não judia Porque eu estou Com meus pés Apoiados aqui Você pode fazer A mesma coisa Eu fiz Até um pouco exagerado Coloquei dois parafusos Ali Fixado Com porca Na parte de baixo E olha Ficou muito bom Eu uso aqui Tranquilamente E Me dá Toda a segurança Para minhas costas Na hora que eu vou fazer A puxada Eu também Pedi para minha esposa Fazer essas duas Proteção De um tecido grosso Jeans No caso Para proteger Essa parte De baixo Aqui Porque A gente Pisa o pé Aqui Ou então Coloca o pé Por baixo Para fazer exercício A extensora Por exemplo Então a gente Acaba sujando Para evitar isso Ela fez para mim Isso aqui Outra coisa interessante Que eu quero mostrar Essa ideia Que eu tive Pelo seguinte Para fazer um exercício Sentado Puxando Eu não tinha Essa condição Porque você Na sua Você vai observar Que eu adaptei Essa roldana aqui Pedi para um amigo meu Fazer uma solda De duas chapas laterais Duas chapas laterais aqui Adaptei essa Roldana aqui Arranquei aquela parte Debaixo que vinha Deixei livre ela Tá vendo Então eu vou mostrar Agora aqui Para mim usar Tanto na remada Como também Para fazer exercício Com a minha perna O que acontece Eu venho Encaixo aqui Coloco o meu pé E puxo Para você ter noção Do que eu estou falando Então ela ficou No lugar exato Para correr O cabo de aço Normal Certo? Ficou bom Ficou perfeito E se por ventura Eu for fazer Supino Que eu não faço Porque eu tenho As barras aqui É só eu fazer o que? Pegar Adaptar E de pé Pronto Tá vendo? Imagina que eu estou fazendo Supino agora Aí eu já estou usando A roldana Que veio Na máquina Então aqui estou Eu de pé Fazendo supino Pra você ver Que eu estou usando Então a roldana Que está na própria máquina Correto? Olha lá Aí você vê O quanto você vai usar lá Que seu corpo suporta E Coloca o peso lá Veja só O que que Eu tive a ideia De fazer O mesmo banquinho Que eu fiz Veja o que eu vou fazer aqui Presta atenção Eu tiro aqui Eu vou encaixar o banquinho Aqui Olha a ideia que eu tive Eu fiz alguns furos aqui Tá vendo? Eu usei broca Me parece que De 3 a 8º Também Fiz vários Eu peguei esse Pedaço de Cano de alumínio Fiz um furo Bem no centro Vai vendo A ideia que eu tive Que que está me sendo Me sendo De ótima Valia Presta atenção Passei um parafuso Para que esse parafuso Não ficasse caindo Eu peguei do repóxico E prendi ele Para o lado de cá Poderia ter preso Também aqui Mas eu não quis fazer isso Porque eu vou mostrar Para você Olha a ideia Eu coloco Aqui Uma ruela E uma porta Aí vendo a ideia Que eu tive Você vai se beneficiar Você pode Colocar mais para cá Depende do seu tamanho Mais para cá Mais para cá Onde você desejar Eu coloquei aqui Que eu acho melhor Aí o que que eu fiz Eu peguei Essas duas peças aqui Coloquei aqui Coloquei aqui Aqui também A minha esposa Fez o que? Ela fez essa almofadinha Aqui Eu coloco então Essa almofadinha aqui E foi o que eu te falei Que eu considero isso aí O pulo do gato Porque eu vou me sentar Aqui agora Vou abaixar Até chegar Nessa altura Ficando só um furo Aqui na peça Olha que maluquice Mas que funciona Vou passar a minha perna Por cima E vou prendendo Aqui embaixo Por isso que isso aqui Tem que estar móvel Vou passar a outra perna E olha Prendi minhas duas pernas aqui Agora Eu vou colocar Minhas mãos na cabeça E veja bem Abdominal Tá vendo? Dá pra você ver aí E meu amigo Quando você fizer 30 vezes Você vai perceber Que a tua barriga Depois de uns Eu faço 3 vezes De 30 3 vezes por semana Depois de 3 meses Você vai perceber Como Que tua barriga vai ficar Bem durinha mesmo E Nos primeiros dias Vai durar um pouquinho É normal Os músculos vão durar um pouco Mas Você vai se acostumar Essa almofadinha Aqui atrás Que eu estou sentado Ela tem que ficar aqui Dobrando Passando do banquinho Pra você poder descer E a tua coluna Não machucar Com certeza Alguém vai dizer assim Pô esse cara é maluco Bom meu amigo Posso até ser maluco Mas que Resolveu o meu caso Resolveu Porque eu fazia abdominal De uma outra forma Eu não via resultado Agora eu estou vendo Então prendeu os pés aqui Colocou a mão na cabeça Respirou corretamente 30 vezes Vezes 3 E você vai ver a diferença Depois você não corta Certo? Então eu vou tirar aqui novamente Solto Pronto Guardo essa peça Retorno essa aqui no lugar E Eu também tive uma outra ideia Que é Pra mim muito viável Eu baixo esse banco aqui Depois você vai ver Onde você vai querer baixar Eu peguei esse cano Calculei um tanto Que vai me ajudar A liberar Aqui ó Com o meu ombro Eu faço isso Aqui em cima Eu tiro essa proteção E coloco aqui ó Dá pra você ver Como é que tá aqui Eu vejo o quanto Que eu quero de peso Coloco lá E tem que forçar um pouco Pra encaixar Já encaixou Agora eu venho Tiro isso aqui Isso aqui é tudo jeitinho brasileiro Tudo jeitinho brasileiro Pra gente Ganhando dinheirinho Economizando dinheirinho E fazendo O que tem que ser feito Aí o que que eu faço Eu coloco isso aqui Lá dentro Tá vendo Aqui da mesma forma Professor Pardal mesmo Pronto Eu entro aqui dentro agora E Por que que eu faço isso Porque eu tive dificuldade Na abertura aqui Que era A forma original Que era essa forma aqui ó Eu tive uma certa dificuldade Eu senti um pouco de dor Na primeira semana Eu adaptei Vai bem Vai bem Mas eu adaptei Essa barrinha aqui E ficou Muito melhor pra mim Aí não doeu Mas a minha costa Entendeu É isso Eu espero que Você Possa fazer Essa adaptação aqui E que ela fique boa Como a minha ficou E aquilo que eu pude ajudar você E aquilo que eu puder ajudar Outras pessoas Isso me faz muito bem Muito bem Se alguém tiver uma ideia melhor Logicamente compartilhe também No canal Dê sua ideia Coloque Um link Alguma coisa Que possa melhorar mais ainda Essa estação Então como você viu Essa aqui foi uma ideia Aqui embaixo da Rodana Outra ideia Do banco Ou da Mediscote A outra ideia Que foi a que eu te respondi Dê um joinha Se você gostou Se não gostou Me perdoe A melhor intenção É que eu estou tendo Em ajudar você Um abraço Até a próxima Tchau